Toma mais uma! Ai caralho! Bom jeito! Vai jogar! Vai jogar! Foi bom! É galera, vamos lá! Vamos trocar o uniforme! O que eu tive nos caras é preto! Ainda bem que eu trouxe, né? Dois uniformes sempre! Um colorido e o preto que eu ia jogar! Não confunde, o juiz acaba mandando trocar ou virar a camisa e acaba ficando feio! O aluno marcoretta catando pra caramba! Não perdeu o jogo 2x1! Pênalti agora! Um, dois, três! Vamos lá, né? Começou! Hoje foi uma boa partida! Em meio das intensidades que nós tivemos, que nós temos, a partida justamente, né? O que a gente vai acontecer? Não, não pode desanimar, né? Pode desistir! Eu acho que eu posso errar, você pode errar, mas a gente pode desanimar o time! Tomar gol esse campeonato? Eu acho que ele vai tomar! Mas se tomar tem que saber fazer também! Esse jogo é um ditado! A melhor defesa é o ataque! Por quê? Porque se ele faz 10, pode tomar 9! Os negros, bate bem na bola, bate! O atacante, mano, corre em cima do goleiro, cara! Tem que chutar pro gol, pro goleiro rebater, por ele dar um recorte, igual a bola passa direto, não importa! Mano, falta! A gente tem que já tá melhor que as faltas! A última falta foi horrível! Posiciona um dos caras no jeito, se a bola passa na barreira, a bola bate bem no goleiro, já tem que ter gente lá em cima do goleiro pra tomar a bola dele, pra ele soltar, pra empurrar pra dele! A zaga é a mesma coisa pra mim! Mano, não importa se acha que a bola tá fácil, a bola tá difícil, todo! Se a linha tá alta, é porque o time saiu pra poder atacar! É um recorte pro meu zagueiro! Mano, e tá um cara cara a cara comigo! Corre, cara! Corra! Serena, vai lá pra dentro do gol todo mundo, se puder! Agora vem devagar pra mim, cara! Corre em cima de mim pra proteger, mano! Outra coisa! Não sai da bola, não! Não sai da bola, pode fazer não! Vem bater junto! Vem um cara aqui, você segura ele! Não deixa ele passar! Por quê? Ajuda a gente a fazer defesa! Mas tranquilo, cara! Se tomar um, tem que fazer dois! Se tomar três, tem que fazer quatro! E pênalti é uma loteria do caralho! Por quê pênalti é do caralho? Posso pegar três, mas se não derrar quatro, não deu! Deixa eu parar! Sobra um! Sobra um! Tem que ver quem que vai na bola e quem que é o único que sobra! Desicionamento lá no escanteio! Eu posicionei um na lateral e dois certinho! Quando eu posicionei um na lateral, você fica pra fora! Mas já tem um cara ali que tá apostando no gol! O cara tava ali! Mas quem tá ligado, você não pode ficar fora do gol! Ele tá junto do gol! Você daqui, você tira pra cá! Daqui, você pra cá, você entra com o bolo e tudo! Então, a trave tá aqui, tem que posicionar aqui! Aqui! Se você tá ali no lado, o que que eu vou fazer? Depois eu posicionar um pouquinho mais pra cá! Veja lá de cá! Porque essa bola pra lá, você que tá lá! Quando for atacar, vamos roubar a bola! Você vai conseguir a foto com você! Porque ninguém fica correndo à toa! Pai, não assiste a atenção! Nada mais esteja de graça sendo convosco! Eu também! Um, dois, três, e você vai lá! Dando gol! Caralho! Capricha, porra! Tá usando três bolas diferentes! A da Nike é bem leve, é uma Nike Strike! Bem levinha, gostosinha! E a da Piant é um corpo da Nike! Bem pesado! Duas bolas bem diferentes, tá? Gabriel! 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 Bem diferente! No corpo! Corre aqui! Corre aqui! Corre aqui! Corre aqui! Ladrão, ladrão! Isso, meu zagueiro! Cai, dai, dai! Halta, ai! Sai, sai, sai Toma mais uma Ai, caralho Vamos dentro Vamos dentro Vamos dentro Eu equilibrei, quase que eu caí Vamos dentro Vamos dentro Mais, mais da área Mais, mais da área Ah, peguei mal Parece a presa Vamos Aparece a presa, apareceu na frente Pô, bota a defensa sabe, tá Eu percebi lá de lá, acabei abrindo o canto de cá Bateu justamente onde estava mais aberto Bota a defensa Bota a defensa Aí Jog diz, guarda na mão Deu vela para o cara aí Pô mano, bola defensável cara, se eu tivesse tropeçado ali cara, eu tava mais bem posicionado, eu tropecei e dei um passo pra lá, que saco cara, esse campo muito irregular assim né, a gente acaba uma hora tropeçando mesmo, foi difícil fazer o gol, foi um chute só até agora em cima do goleiro. Agora papo, ó. Agora papo. Pegu na cante, pô. Pegu na cante. O que é isso? É um mito, é um mito! O que é isso? 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 O que é isso?